Portal Tata News, promoção sem igual É para falar das madrugadas Que eu fiquei à tua espera Uma noite, duas, três, quatro Por prazer que estiveste com ela Sabias que eu estaria ali Esperaria a vida toda por ti Que eu não sei o que é dar valor para mim Mas a vida me ensinou Que eu tenho que superar Escolher quem eu vou amar Enxugar as lágrimas Por ti já não vou chorar Todas as noites que eu esperei Agora estás no meu lugar Tão me acabado de esperar mais Até entender o que eu passei Que eu tenho que superar Escolher quem eu vou amar Escolher quem eu vou amar Enxugar as lágrimas Por ti já não vou chorar Todas as noites que eu esperei Todas as noites que eu esperei Todas as noites que eu esperei Agora estás no meu lugar Como acabado de esperar mais Como acabado de esperar mais Como acabado de esperar mais Até entender o que eu passei Que eu tenho que superar Escolher quem eu vou amar Escolher quem eu vou amar Enxugar as lágrimas Por ti já não vou chorar Por ti já não vou chorar Todas as noites que eu esperei Todas as noites que eu esperei Todas as noites que eu esperei Agora estás no meu lugar Como acabado de esperar mais Até entender o que eu passei Todas as noites que eu esperei Todas as noites que eu esperei Todas as noites que eu esperei Faz entender o que eu passei Faz entender o que eu passei Agora estás no meu lugar